Bom, eu cursei PI duas vezes e na segunda vez que eu cursei foi para experimentar meu conceito, porque na minha opinião eu já tinha informação suficiente para um conceito B ou um conceito A. E daí eu peguei ensino à distância por achar que condizia mais com a minha grade, porque eu não ia ter tempo para conseguir pegar durante três dias na semana a aula de PI. Eu achei muito boas as aulas, porém eu acho que pecou um pouco os materiais complementares que tinham para eu conseguir estudar por conta própria. Então eu acho que partiu muito mais de mim, aprender por mim mesmo, porque mesmo que eu já soubesse, você sempre tem que estar em contato, né? Eu também fiz PI duas vezes, né? Só que ao contrário de você, a primeira vez presencial eu reprovei. E a segunda vez eu fiz por ensino à distância, por já conhecer a minha metodologia e o meu andamento em disciplina quando eu assisto um vídeo, quando eu tenho material digital como apoio, né? PI presencial para mim foi um obstáculo, digamos assim, né? Porque eu tenho dificuldade em reter o que o professor fala. O professor na aula presencial não é nem muitas vezes por querer, mas ele tem que correr com a matéria, porque o nosso tempo é curto. Já à distância, eu podia voltar os vídeos. Eu gostei, ao contrário de você, eu gostei do material que foi passado. A estrutura de um curso EAD, ela tem que seguir alguns parâmetros para que esse produto, né? Que vai chegar até o aluno, seja contemplado nas suas instâncias, né? Estrutura de física, estrutura de material, material de apoio, né? E isso é bem complicado hoje em dia, né? A gente vê que tem algumas escolas que tentam dar essa estrutura, só que acaba sendo de uma maneira tradicional também, né? Apenas acabam retratando a sala de aula e colocando no digital. As pessoas, em geral, tendem a achar que EAD é simplesmente você pegar a matéria e digitalizar ela. Então, na verdade, não é isso. Por isso que precisa de um profissional que já esteja engajado com esse tipo de educação. Então, eu acho que é uma coisa que dificulta muito o aprendizado de EAD e que a UFABC está, de pouquinho em pouquinho, trazendo para si no ensino à distância. E sem contar também que a educação, ela tem que seguir um ritmo de desenvolvimento social, né? Daquela comunidade. Então, hoje em dia, a tecnologia, ela está muito inserida na vida das pessoas, né? Hoje em dia não tem como mais você separar a educação de um sistema de informática. Então, assim, hoje em dia o aluno, ele vai, ele assiste uma aula, que muitas vezes ele não retém nada, porque ele fica em Facebook, ele fica em redes sociais, ele fica viajando, né? Pela internet. Aí, quando ele chega em casa, ele vai buscar esse apoio no digital. Mas, quando a gente pega esse mesmo aluno e a gente fala para ele, olha, vamos fazer um curso EAD? Ele já tem aquele preconceito de, tipo, ah, mas é fácil, né? Ou, tipo, não, mas é muito difícil, porque eu tenho que correr atrás. Mas, se ele for buscar isso, se ele for avaliar... Você chega e fala, ah, onde é que está isso? Como que eu encontro? Você já disponibilizou? Quando, na verdade, isso tem que, como eu já disse, partir dele, partir da... Ele tem que sair da inércia para encontrar o próprio conhecimento, além dos que a professora já deu como base, né? Eu acho que a interação aluno com aluno é uma coisa que é muito benéfica para eles mesmos, porque eles acabam respondendo. Na minha opinião, né? Você aprende mais reproduzindo o que você entendeu para outra pessoa, ensinando ela, do que você simplesmente aprendendo sozinho através do de slides. Isso é uma coisa muito legal do EAD. Eu pude ver isso na matéria de PI, porque a gente tinha grupos no Facebook onde o nosso vínculo ficou maior. Porque aqui no UFBC a gente não consegue ter vínculos em grupos com pessoas por conta de quatro meses de aula. Matrículas, quadrimestrantes. Exatamente. E no PI a gente consegue ter esse vínculo através da rede social do Facebook que a gente criou, de perguntar do aluno, olha, eu não entendi o exercício C e o próprio aluno, vários alunos, né? Sim. Iam, falavam, a gente colocava os nossos códigos, todo mundo comentava. O que eu mais gostei da disciplina de PI a distância é porque eu fui administradora do meu tempo. Eu escolhia... Eu rendo muito mais à noite. Eu rendo muito mais estudando de madrugada. O meu rendimento acadêmico era eu que administrava, era eu que administrava o horário, era eu que administrava, quando que eu ia fazer tal exercício, quando eu estava disposta a sentar e a entender aquele programa, a lógica daquele programa. Então eu acho que eu só ganhei fazendo... Eu não me arrependo em nenhum momento de ter feito PI a distância. O que eu mais gostei de PI a distância foi de não ter a obrigação de estar em determinado horário aqui na sala, em determinado horário eu ter que, sei lá, o professor chegar e falar, ó, vocês têm 15 minutos para entregar essa lista, vocês têm até o final da aula para entregar essa lista. Eu não tinha essa obrigação. Se eu não conseguisse encontrar o material que eu precisasse para responder aquela questão, eu podia procurar por mim mesmo o horário que eu quisesse para complementar com meus estudos. Tudo partilhar de mim, então eu achei isso muito bom e muito benéfico para mim, porque eu não tinha a obrigação de estar aqui fisicamente. O que eu menos gostei da disciplina de PI foi o teste que fizeram com a plataforma bomboneira. Porque essa plataforma, ela... Existem várias maneiras de você digitar um programa, né? Sim. E você tinha que digitar na mesma lógica que o programa iria ler e reconhecer. Já estava pré-modelado. Exatamente. E muitas vezes, gente, um programa, eu posso fazê-los com outros laços, com outros tipos de coisas e me resultar o mesmo produto. O que eu menos gostei da disciplina de PI e AD foi o método de avaliação. Mesmo que você tivesse no final o projeto para fazer, alguns pontos você não precisava ter. Por exemplo, a apresentação pela webcam. Eu acho que isso foi... Eles pontuaram em lugares que não precisavam ser pontuados. E eu acho que precisava mudar o método de avaliação. Em vez de ter duas provas teóricas, ter duas provas práticas. Você fazer no computador. Porque na vida real você não vai estar programando com lápis e no papel. Você vai abrir o seu note e fazer a programação. Do mais, eu adorei o curso. E quantos cursos estiverem e eu precisar, né, ter que cursar nesse modelo, com certeza eu farei. Ainda mais para matérias densas que nem essa, ou que nem FVV, ou quaisquer que sejam as físicas, eu acho que é muito bom esse tipo de ensino. Mãe.